E aí, moçada que vai curtir no Revolution TV, vem aí o Uberlândia Samba Fest, a festa que vai parar a cidade aí no mês de junho, aliás, com grandes atrações, esse, né, Joemi? Boa noite, Joi, é isso aí. A festa promete muito, vai ser um grande show do Tiaguinho, o Tiaguinho que faz dois anos que não vem aqui, a última vez foi no Camaru, lotado. Então, uma grande festa, relembrando, exalto a samba, Tiaguinho, Péricles, filho do Péricles, Lucas Morato e a bela Ellen Caroline também, quatro shows numa só noite. Bacana, e o evento as pessoas já podem comprar no ingresso, lógico, quais são os pontos de venda? Estamos vendendo ingresso na Doce Pecado, Terminal Central, pão de batata no Center Shopping e também na Estilo e Joias no Juca Ribeiro. Bacana, a partir de agora você pode colar aí no e-mail que a gente está mostrando em vídeo, para você participar de vários sorteios que o programa vai fazer para você vir e curtir esse grande evento, dia, hora e local. 3 de junho, no Castelo e Mácar, a partir das 21 horas. Péricles, Tiaguinho, Lucas Morato e Ellen Caroline.